Muito bem, senhoras e senhores, vamos trabalhar presenças ilustres nesse programa. Aqui estão eles que defendem a teoria de que a terra é plana. Essas pessoas são chamadas de terraplanistas. É uma história que há muito e muito tempo é discutida. Temos aqui no Pânico hoje o Anderson Neves e o Alan Silva do canal Terraplanistas SP. Jornalista e repórter. E as pessoas normalmente falam que os terraplanistas são loucos, que eles falam bobagem. Mas são pessoas que estudaram o que tem coisa e acreditam nessa teoria. Quem sou eu, quem somos nós para duvidar das coisas? O Livro Sagrado. Pois não. Se você ler o Livro Sagrado, por que no Livro Sagrado? Você acredita em Deus? Sim. Todos acreditam em Deus aqui? Alguém tem dúvida da existência do ser superior? Por que que na Bíblia está escrito os quatro cantos da terra? Aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto. Por que que na Bíblia... Uma clara evidência de que, sinalizando que a terra é plana e, consequentemente, não é uma esfera. Exatamente. Não é isso? Verdade. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Não, não, não vem não. Eu quero saber o que que na Bíblia... Eu gosto muito da Bíblia. Eu gosto muito na Bíblia. E a Bíblia agora, se você ler lá o João... Se você ler o João agora, que é o Apocalipse, ele diz que o mundo está muito secular. Se você não acredita na Bíblia, beleza. Aí não vamos discutir. Não, eu sou... Eu tenho dúvidas também, Davi. Herége total. É, na verdade, se você... Não tem prova. É uma questão de fé. Não está provado que existe Deus, né? Então, a terra é redonda, você já viu? Você também não consegue provar que não tem. Então, você não provou. Não, mas aí tem um... Você já leu? Eu vou te dar de presente. Não, eu quero que você me prove. Eu vou te dar de presente o conto... Por exemplo, a bunda da Marina Mântega... É plana. É plana. Põe a mais uma vez. A gente não tem dúvida disso. Isso não tem dúvida. Pode pôr na praia, todo mundo vai falar. Pode botar. É nada, agora ela está plantando um pouquinho. É o pastel de berdioga. É. Espera aí. Então usa pra... Plana. Plana. O pastel, soltou o vento quente. Deixa eu perguntar agora. Se você fizer a terra como o formato que ela é, é muito fácil dividir ela em quatro, né? Os quatro cantos da terra. Sim. Sim. Os caras falam do orizão. Agora você falou tudo, Emílio. Ninguém nunca mostrou o globo. Não existe. Um dos grandes mitos que existem é de que há fotos do globo terrestre. Questionar as coisas. Quando a gente é criança, ensinou que é uma bola, é uma bola, está tudo certo. Ninguém vai ficar pensando sobre isso. Eu posso fazer uma pergunta aqui? É rápido, claro. É. É uma coisa que você tem que pensar. Você vai voltar, né? Você vai voltar. Por exemplo, Colombo. Colombo, eu nunca tinha pensado nisso. Isso aí também é uma ilustração. É. Isso também. Não é uma foto. Essa não é uma ilustração. Nós trouxemos algumas ilustrações, são mais precisas, porque, na verdade, essa procura dá uma falsa ideia que estamos no espaço. Tem gente que fala, olha, a terra está flutuando como um disco. Mas a gente não está flutuando, a gente está parado. Então, não há evidência que existe um espaço que a gente está voando por aí, se deslocando de qualquer forma. Ela também não roda. Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Esse é o novo mapa da Terra Plana. Eu trouxe o mapa para você. Vou fazer uma outra pergunta para vocês que são cientistas, você que é de Harvard, da GV. Que está se metido. Estou metido. Por que? Por que que o Chile chama-se a terra do fim do mundo? É, aí acho que... Patagônia, aquela região. Patagônia. A terra do fim do mundo. Por que há essa denominação? Não sei, pô. Porque está próximo das bordas da Antártida. Pode ver pelo mapa, lá em verde abaixo, onde fica a América do Sul, é um dos pontos mais próximos da Antártida, do que eles chamam de Antártida. Ou seja, o limite do mundo ali acaba. Ali começam os paredões de gelo. A Antártida não é um continente, uma bola. Ele é um paredão de gelo que contém... Para segurar a água. Para segurar a água. E eles gostam de ridicularizar terraplanistas, falando... Ah, então a água fica caindo? Fica na beirada caindo? Não, não fica. Tem uma Antártida. E ela é devidamente documentada. É tipo uma pizza. A Antártida são cinco... São as bordas. Mas aquilo lá é cinco quilômetros de gelo. Não é uma coisa pequena, não. É um puta de um paredão. Falam do Horizonte também, lá naquele documentário do Daniel J. Claro, claro. O que você acha, Jussu? Eu acho que é uma puta viagem de vocês, com todo respeito. Eu acho que é uma puta viagem, mas eu admiro porque vocês se juntam num grupo, aí vai lá... Tem conferência. Tem uma chave com uma mina, cria uma relação... Tem isso, tem isso, né? O grupo de vocês fortalece. Mas é mais homem. Não tem ódio dos terraplanistas. Eles vão lá e ficam discutindo uma teoria. E hoje você vai lá procurar Pitágoras, você vê a imagem de Pitágoras com um globinho na mão. Mas Pitágoras nunca escreveu nada. Pitágoras é da escola oral. Na época não se escrevia. Foram escrever sobre Pitágoras mais de 300 anos depois. E os estudos mais antigos de Pitágoras falam que ele estudava círculos e estudava medidas em esferas. Mas nenhum momento fala que ele dizia que a Terra era redonda. Só que hoje eles falam, eles afirmam como se tivesse prova que o Pitágoras dizia isso. A gente tem um teste aqui. O índio está fazendo comigo, porque o índio também acredita. O índio acredita. Ele vai pegar, não, porque ele tem um teste. Como chama que ele tem um pé torto lá? Curupira. Quem disse que o Curupira... Mas aqui também, esse é o mapa oficial, o Delari está falando que também não tem quatro cantos. Cadê os quatro cantos aqui? Quatro cantos da Terra. Mas é redondo. Tem as bússolas aí, tem os quatro cantos. É a bússola. Porque isso é uma representação. Então, você tem uma área maior. Mas não tem quatro cantos. Então discute com a Bíblia, vai lá discutir lá, pô. Tá aí, onde tem a bússola, tem quatro bússolas aí. Eu quero que você me explique isso. Olha lá, temos o Globo. Olha lá, mostra aqui. Para quem está na câmera. Quer que eu vá aí do seu lado, Emílio? Por favor, mostra aqui. Olha lá. Mas é matemática. Vai lá, professor. Olha lá, fez Harvard. Fez Harvard. Harvard. Pera que está sem microfone. Mexer com Harvard é complicado. PHD e pipoca. Fala no microfone. Babaca sou eu, obrigado. A gente pegou Santiago do Chile. Tem dois voos que saem de Santiago. Um voo é o que chama LA, que é da Latam, 805. Demora 14 horas e 20. Ele sai de Santiago e vai para Melbourne. Ok? Austrália. Austrália. E o outro que a gente pegou, ele sai de Santiago e vai para Londres. É, Inglaterra. Os dois, os dois, o outro voo é da British Airways. Certo. British Airways, 250. E aí, o que acontece? Os dois voos demoram 14 horas e 20 minutos. Só que, se a Terra for plana no mapa de vocês, eu peguei o mapa que eles deram para a gente. Certo. Dois voos de de volta? De de volta, os dois voos. Os dois voos de volta. Dá uma dura ao mesmo tempo de viagem, né? Não, dá pouca diferença. Tá, mas pouca diferença é demais, né? Muita pouca diferença. Não, mas deixa eu acabar e depois você pode contestar o que você quiser. Ele vai apostar com você. Se quiser, a gente aposta o Fusca do Ciro. Se você ganhar, ele paga você. Mas você concorda que dá muito pouca diferença, né? E de volta. Não, não, calma. Não, não. Calma, calma. Calma, calma. É, calma. É, calma. É, calma. É, calma. É, calma. Pelo mapa. Pelo mapa, a distância de um é 12 centímetros, do outro é 6 centímetros. Deveria ser o dobro do tempo. Certo. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei esse globo que eu comprei ontem. Com a terra redonda. Com a terra redonda, que é uma loucura. Só pra fazer isso hoje. Tá com etiqueta. É um cara muito louco que fez isso. Aí, eu peguei um papelzinho que junta Melbourne com Santiago. Melbourne. Certo. E a outra, Santiago com Londres. E, nesse papelzinho, ó, que faz aqui, é bebida, na verdade. Eu tremei, não. Esse papelzinho, a distância, ele colou, ele colou, porque ele fez raiva de porra. Eu sou muito bom em colagem. É, exatamente. Ele é realmente igual. Então, pelo papelzinho, faz sentido que a terra seja redonda, porque dá o mesmo tempo de voo. Dizem. Agora, você perguntou da volta. De Santiago a Melbourne, que é quase o dobro nesse mapinha que vocês sugerem que seja o real, ele demora menos na volta do que de Santiago a Londres. Aí, eu queria saber qual a explicação disso. Seria um complô das companhias aéreas que podem ficar rodeando. Já chegamos. Isso, eu tenho medo das companhias aéreas também. Não, é perigoso. Eu não sei. Eu tenho medo das companhias aéreas. Cara, querem gastar mais. Meu negócio é economia. Eu só tô perguntando. Se é pra economizar... Tem muitas contas parecidas da internet disso. Primeiramente, o que você tem que considerar é que se você realmente acredita que você vive em um globo e ele tem uma rotação no seu próprio eixo a mais de 1.600 km por hora, você tem que pensar o seguinte. Um avião saindo do Brasil e indo pra Europa, ele gasta um tempo X. Só que esse mesmo tempo X, saindo do mesmo país da Europa e voltando pro Brasil, ele também gasta esse mesmo tempo X. Eu só tô querendo a coisa mais simples. Me explica por que que no mapinha de vocês dá o dobro da distância, o dobro da distância e em tempos de voo dá a mesma coisa. Tinha que ser o dobro. Ué, ser reto. Eu não sei. Mas no globo também não devia ser metade? Um voo Los Angeles-Nova York deveria ser metade do tempo de Nova York-Los Angeles. A Terra não estaria girando. Por que? Mas ela gira nessa velocidade. Não, não. Gira pra caralho. A Terra não gira, pô. A Terra gira, a Terra gira, a Terra gira, a Terra gira, a Terra legalizar a maconha. Não, mas é assim, eu vou voltar pra lá, que é a terra. Não, não, mas eu não quero saber do gira, eu quero saber porque eu, quando gira a Terra. Ô Samy, nem a sua, nem a deles dá pra entender, cara. Eu só queria fazer uma pergunta em relação ao que vocês acreditam. Eu queria que vocês me respondessem só uma pergunta simples. Não, primeiro responde a minha. É uma pergunta simples, ó. É uma pergunta simples. Se o globo de vocês tá girando a mais de 1.600 km por hora, um avião que sai do Brasil e vai pra Europa, ele gasta um tempo X. No mesmo tempo, esse avião saindo da Europa desse mesmo país, ele volta pro Brasil nesse mesmo tempo X. A questão de tempo é pouquinha coisa, não dá nem pra perceber. E como que isso é possível em uma Terra girando a mais de 1.600 km por hora? Como que seria possível, sendo que se a Terra tá girando sobre o seu próprio eixo nessa velocidade absurda, ou uma dessas viagens, o avião teria que chegar mais tarde ou mais cedo, porque ou ele teria que tá indo a favor da rotação da Terra, ou indo contra. Vocês não concordam? Alan, tá muito complexo. Ele pode estar indo contra o vento. Eu só queria perguntar o seguinte. Contra o vento? O vento é de 1.500 km por hora. Não, não, não. Não, não. Quando você... Eu não tô falando que isso é verdade. Quero saber o seguinte. Eu quero saber por quê. E a velocidade da Terra girando? Não, mas a Terra plana não gira. Mas a velocidade tá indo a menos de 1.600 km por hora. Sabe por que chega... Não interfere no tempo do voo da Terra? Não, não, você... Não interfere no caso do vento. A Terra? Lógico que gira. A Terra não gira. Não gira. A Terra não gira. No próprio eixo. Eu tô questionando... Não gira também. Você não sabe nada. Lá na Terra plana não gira. O universo em expansão, pô. Não, não, não. A Terra não gira. Então tá tudo parado. É isso. Eu tô questionando o globo de vocês. Eu tô questionando a rotação da... Não, não, mas eu não tô falando da rotação. Eu quero só que você me explique. Porque o cara fala que chega no mesmo tempo que ele vai pelo outro lado. Eu quero só saber essa explicação. Temos isso? Repare bem. O que a gente tem que entender em primeiro lugar? Que esse globo é um desenho. Então, você fez as medições que têm sentido. Mas se você pegar, fizeram um desenho, colocam onde eles querem colocar e pronto. Não, não, mas eu tô falando do meu globo. Eu quero saber do mapa de vocês. Por que que dá o dobro de uma cidade pra outra em distância? Dá o dobro na régua. Uma deu seis centímetros, a outra deu doze. É porque o mapa da Terra plana é um mapa real. O mapa do globo é apenas uma teoria. Mas esquece o fundo. Vamos só da Terra plana. Deixa eu complementar o raciocínio aqui que a gente chega lá. Vamos lá. Esse mapa que eu apresentei foi resultado de estudo de anos em que buscou trazer qual que é a verdadeira dimensão, tamanho e distância entre os continentes conhecidos. O que que a gente sabe hoje é que 99% de todos os voos, eles são realizados na região central. Ou seja, você vai do Brasil para os Estados Unidos, Estados Unidos e Europa, grande círculo de aeronaves nessa parte que é muito mais próxima. Aí o pessoal eleva, eles elencam um voo, que é o tal voo Santiago, né, Sidney, Santiago e etc. Não, é Melbourne isso daí. Mas tudo bem, mas são parecidos. O que que acontece é o seguinte, em relação a esses voos. Primeiro que o avião, eles... Sempre é Santiago. Ah, pode ser que não tenha trânsito. Calma. E os protestos. Sempre a ciência é muito malaquias. Mandrake. Sempre quando você vai ver com essa teoria, é Santiago-Melbourne. Não é São Paulo-Salvador. Não, não é. São Paulo-Salvador, eu tô cagando. É sempre esse voozinho que ele vem com essa conversa. E eles querem que a gente... O Emílio é terraplanista. Ah, mas vocês falaram que esse mapa... Eu não sou terraplanista. Na verdade, o Emílio não é terraplanista. Ele é um questionador. Você tá questionando. O Emílio, na verdade, não é terraplanista. Mas ele tá certinho em questionar. Mas eu também tô questionando. Tem que questionar tudo. Então tem o voo. O voo, uma aeronave, ela tem horas de voo. É diferente de carro. O carro, você tem um quilômetro. O marcador lá, o quilômetro. Você marca lá 100, 200, você voa um pouco. Depois ele corrige e anda um pouco. Mas tem um trânsito também. Mas não é uma linha reta. Por exemplo, quem diz que a distância do Sol é a distância do Sol? Como a ciência diz. Qual é o volume? Não, não. E a Venture Capital. Como é que o cara faz isso? Ele faz por medição de luz. Trena. Não é isso? Observação indireta. Observação astrofísica também. Porque ele viu a luz, ele mediu essa luz e o tamanho do fóton, ele supõe fazendo contas. Só que é o seguinte, você não tem como provar o fóton. Não dá pra pôr a trena. Quero ver qual é a trena. Olha o volume. O fóton, como é que você prova o fóton? O elétron. O fóton você prova porque você mede o fóton aqui. Mas da onde ele veio, a distância, você estima. Você não sabe. Você não sabe. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Pra defender o globo, uma das ferramentas mais usadas pra defender a teoria do globo é a gravidade. Sim. Certo? Porque as pessoas se perguntam. Não, a gente tá vivendo sim num globo e a gente tá de ponta cabeça, só que a gente não cai por causa da gravidade. Só que na verdade, o que existe não é gravidade. É densidade do material e a forma como ele se comporta. As coisas caem. Isso é fato. Se você soltar o celular aqui agora, ele vai cair. Mas é porque existe uma gravidade? Não, não é por causa de gravidade. O celular ele cai porque na verdade existe uma densidade. O material desse celular aqui, ele é mais denso, ele é mais denso que a pressão do ar. Se ele é mais denso que a pressão do ar, se eu soltar ele vai cair. Isso é óbvio. Ninguém tá torcendo pra esse material aqui não cair. Ele vai cair sim, isso é um fato. Porque o material dele é mais denso que a pressão do ar. Mas se eu jogar dois materiais, soltar dois materiais com densidades diferentes, eles caem na... Me ensinaram que eles caem junto. Sim, eles vão cair porque isso é um fato. Ninguém tá torcendo pra ele não cair. Mas aí você me pergunta, você me pergunta, tá, mas e se você soltar uma coisa e flutuar? Ah, isso daí acontece. Se você soltar um balão de gás hélio, ele vai flutuar, ele não vai cair. Por quê? Porque o material dele... Densidade do material. Isso, a densidade desse material, ele é mais leve que a pressão do ar. Mas eu te pergunto, mas onde que fica a gravidade nisso? Cadê a gravidade do gás hélio? Cadê a gravidade do gás hélio? A força da gravidade é padrão pra todos os materiais. Depois do intervalo, eu quero saber se a lua é plana também. Depois do intervalo, aguardem. G137 mesmo. Eu quero, tô perguntando, não tô aqui pra questionar. Não, o papo é mó viagem. Não, eu quero saber se a lua é plana ou se ela é redonda. Mas depois do intervalo, aguardem. Eu não acredito em nada, nada que eu não veja. Se tiver a trena, se sair daqui e pegar a trena. Eu só acredito. Eu só acredito. Doutorado em astrofície. Agora, por exemplo, eu digo pro professor. Meu querido Kabidi, você tem alguma foto? Põe aí no Google. Homem na Lua. Pega uma foto de Homem na Lua aí. Aquelas fotos lá do Homem na Lua. O Homem na Lua. Vai ser rápido. Se você olhar o Homem na Lua. Desde a tarde. Amanhã ele põe. 5h30. Desde a tarde, se a gente volta, tá o caminho. Tem lá, Homem na Lua. Acho umas fotos aí de Homem na Lua. Por exemplo, essa foto do Homem na Lua. Essa não é a original. Não, não. Não, não. Mas eu vou fazer uma pergunta pra você de cético. Eu falo, beleza. O Homem está lá na Lua. Tá lá. Onde estão as estrelas? Põe outra aí do Homem na Lua. Põe o Homem na Lua. Onde é que tá a estrela da Lua? Não, pera lá! Cadê a estrela da Lua? Põe mais. Cadê as estrelas da Lua? Olha lá, onde é que estão as estrelas? Tava a Didi e a foto é a CB. Por que gato na Lua não tem estrela e aqui tem estrela? Porque tá nublado. Porque é uma farsa. Porque foi feito estúdio. É uma farsa. Veja a... Aí que tá! Põe mais. Põe mais. Pode botar. Põe aí pra caramba. Põe aí. Joga o Google inteiro. Cadê a estrela da Lua? Coisando na escola. O mundo é redondo. Beleza. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a respeito da Lua mesmo, já que a gente tá falando da Lua. Tem que ter. Quero saber o seguinte. O Homem não foi pra Lua? Foi pra Lua. A Lua não tá aqui? Depois eu faço três. Pode ser poluição na Lua. Quero saber onde é que tá a estrela da Lua. Só tem a Terra. Engraçado. Mas aí a Lua ficou maior que a Terra? A Lua ficou maior que a Terra? Ah, vou te falar. Eu. Os caras acreditam em tudo, viu? Morgado, pode fazer sua pergunta. Posso fazer aquela pergunta? Vai lá, Morgadinho. E dentro desses pontos de vista, a gente procura chegar em alguns pontos em comum. Afinal, a Lua é redonda ou não é? Ela é um disco ou é uma esfera? Nós procuramos até pra passar pro público uma informação mais precisa e entender o que realmente é. Porque o que aconteceu é que a verdade foi suprimida. Eles não falam a verdade. Certamente, a NASA, as agências espaciais sabem exatamente o que é, sabem bem melhor a distância, sabem um monte de coisa. Só que eles ficam criando uma fábula, né? Por quê? Insistem nessa fábula. Com o interesse. Porque tem bilhões e bilhões de reais que a NASA por ano tá consumindo 80 bilhões de reais. Pensa, tanto de dinheiro. Mas com o que? É um monte de dinheiro. Sendo plano ou redonda, qual que é a diferença? O que eles ganham? Mas eles ganham sustentando o que é um globo. O dia que a NASA falar que, olha, não conseguimos fazer viagens espaciais. Cair a casa. Eles vão ter que fechar as portas. Não é interessante. A gente come e não foi pra Lua. Certamente não. Não é interessante pra NASA eles revelar que a Ida Lua é uma mentira. Porque a própria viagem... Eu já observei muito a Lua, tirando fotos. Eu tirei fotos da Lua, observo a Lua com zoom. Não há um sinal qualquer, não há um tracinho qualquer que você possa identificar. Que tem uma bandeira lá. A própria NASA, ela é patrocinada por milionários pra bancar essa mentira da Ida Lua. A própria suposta viagem à Lua, eles se contradizem. Por exemplo, o astronauta que fica lá em cima da Lua, lá na Lua, se vocês forem ver, existem quatro sombras do astronauta lá na Lua de diferentes posições. Hollywood! Como que pode existir quatro sombras do astronauta, sendo que a única fonte de luz ali era o Sol? Então existia quatro Sol ali em cima? Até porque a própria NASA, ela não divulga imagens reais do próprio foguete deles voltando pra Terra. Tem alguém da NASA, tem algum cientista, algum cara que já falou uma tese... A NASA, a NASA... Não tem lá, um cara que era cientista e falou sobre a Terra plana... Eric Dolar é um deles, que era pesquisador, também foi colocado à parte e questionou a estrutura do Sol. Diz que o Sol elétrico é como uma lâmpada, que não tem nada de bola de hélio. Imagina uma bola de hélio de milhões e milhões de quilômetros em combustão e fuso. É uma luz o Sol? É uma luz, uma lâmpada, literalmente. Como que você pode tentar que o Sol é uma bola de fogo? E a estrela? É tudo lâmpada, é tudo lâmpada. A ciência moderna, ela explica que o Sol é uma bola de fogo e está altamente... Ele se alimenta sozinho lá no espaço. Como que uma bola de fogo, ela pode se alimentar no espaço sem oxigênio, sendo que o fogo precisa do oxigênio? Cara, vocês falam tanta coisa que eu concordo com tudo. É tipo o Ciro Gomes. Ou parece que a gente está chamada. Qual é o volume? O volume. Boa pergunta. Não, mas eu quero saber, Japão. Como é que a bola de fogo se alimenta de oxigênio se não tem oxigênio? Olha aí, hein, Carvão. Um dos fatores principais do fogo existir é o oxigênio. Vai lá, trouxa. Vai desencanado. Vai lá com a churrasqueira. Você já estudou o triângulo do fogo? Isso eu já estudei. Você já estudou o triângulo do fogo? Ele explica que o fogo para existir, para o fogo ser fogo, ele precisa primeiramente do oxigênio. Certo? É um dos fatores principais. Como que o Sol se alimenta de onde? Prazer quem manja, mas é tudo rudo. A chama fica pra cima ou pra baixo? O Japão. Sempre pra cima. Eu vou falar uma coisa. Eu acho melhor a gente encerrar essa entrevista. Agradecer muito. E o Japão? Escapou de mim. O Japão tá lá. Eu quero que você me explique a bola de fogo que não tem oxigênio para alimentar. O Sol tá se alimentando como? Se não existe oxigênio lá no espaço. Vai lá, gás encarado. Vai lá, rapaz. Vai com gás. Vem com a fitinha. Vai lá, light. É, o Zé Fitinha aqui, ó. O Zé Fitinha. É, não fez Harvard pra fazer a fitinha. É, tá legal. O voo de Santiago. Nós temos uma... Obrigado, Alain. Eu gostaria, eu gostaria, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a toda a galera que está aqui e principalmente também ao Emílio pela humildade que ele teve com a gente o respeito e o respeito, assim. Você só se faz. Porque não. Sempre que ele é humilde, mas ele foi. É. Hoje ele foi. É. Só tirando o seu mascarado. Sempre que ele tem essa humildade, mas ele foi. É. Dessa vez... A promotora mudou. A promotora... A promotora... A promotora... A promotora... Depois da promotora... É um ponto humildade. É. É, é, é. A gente conhece.